Oi pessoal, tudo bem? Hoje é dia 6 de outubro, eu tô aqui no aeroporto de Guarulhos, tô indo para o Rio de Janeiro, para o aeroporto do Galeão e eu vou mostrar um pouquinho essa viagem, o aeroporto aqui de Guarulhos como é que tá nesse mês de outubro, não esqueçam aí de se inscrever no canal, curtir o vídeo, vamos lá. Antes de ir para o meu embarque, eu quero ir até o terminal 3, que é o terminal dos voos internacionais, para ver como é que tá a situação desse terminal hoje, eu estive nesse terminal em julho, tem até um vídeo aqui no canal, vou colocar o card aqui em cima, o terminal 3 estava vazio em julho, praticamente vazio e eu tô curioso para saber como é que tá hoje, quantos voos internacionais tem lá hoje, passados três meses né, agosto, setembro e outubro, então eu tô me dirigindo até lá, até o terminal 3, no momento eu tô no terminal final 2, tô aqui na parte do check-in E no momento, como vocês podem ver aqui também tá com pouco movimento, esse aeroporto era sempre bem cheio, claro que vem aumentando a movimentação nos últimos meses, meses desde o início da pandemia, mas ainda é bem fraco comparado com antes da pandemia. Muitos restaurantes ainda fechados, o Fridays fechado, o Olive Garden também. Já nessa parte aqui tem alguns restaurantes abertos, o Starbucks, o Viena e tem mais tem mais alguns restaurantes e agora tô indo até o terminal 3, para quem não conhece aqui a distância do terminal 3 para o 2, mais tá aqui ó, de 5 a 9 minutos, caminhando. Antes de chegar lá no terminal 3, quantos voos vocês acham que estão operando hoje lá no terminal 3, voos internacionais? Deixem aí nos comentários para mim. Ó, desse ponto aqui, até o terminal 3, mais 3 a 7 minutos, caminhando. Eu vou chutar 12 voos internacionais sendo operados hoje no terminal 3, vamos ver se eu vou acertar ou vou chegar perto. Tchau, 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 tchau. Vamos ver como é que tá a situação aqui. Essa parte que era sempre bem movimentada. É, já tem uma movimentação maior comparado quando eu estive aqui em julho, mas ainda é bem fraca. Agora, aqui tem um teste para Covid, o resultado sai até em 4 horas, tá dizendo ali. É o PCR, o teste PCR. Aqui é o check-in da Lufthansa, da Suíça. E ali é onde faz o teste. Aqui são os embarques internacionais. Quase acertei, tem 14 voos para Paris às 15h10. Londres, Zurich, Frankfurt, Lisboa, Amsterdã, Madrid, Miami, Atlanta, La Paz, Houston, Lisboa, Londres e o Pradoha com a Qatar. Ali as duas da manhã, 14 voos. Aquele dia que eu vim não tinha nenhum, se eu não me engano, ou melhor, tinha 3 ou 4 apenas. Mas alguns ainda estavam cancelados. Nesse outro lado, aqui também tem check-in ali da TAP. Mas também bem vazio ainda. Essa parte aqui de baixo está aberta. Aqui é a entrada do Terminal 3, a parte externa. Como dá para ver, bem tranquilo, bem pouco movimentado. Está bem quente hoje aqui em São Paulo, está fazendo 34 graus. E aqui é o embarque. O teste PCR. Para mais informações, acesse o QR Code. Vamos lá, vamos ver. O exame PCR é conhecido como mundialmente, como padrão ouro da OMS. E aqui estão as informações. O teste custa 350 reais. Ele é capaz de detectar a presença do vírus. É feito em material coletado da garganta e do nariz. Estou indo agora para o Terminal 2, onde é o meu embarque para o Galeão. E lá no Terminal 3, o movimento ainda está bem fraco, como vocês puderam observar. Como eu disse em um dos meus vídeos anteriores, eu acho que vai demorar para os números voltarem ao que eram antes da pandemia. Acho que, infelizmente, só lá para meados do ano que vem, para o segundo semestre do ano que vem. Enquanto isso, a gente fica na torcida para essa vacina o quanto antes, para ela ser distribuída mundialmente o quanto antes e que a aviação possa retomar com força total. Aqui é o check-in da Azul. Eu vou voar de gol hoje. Eu já fiz o meu check-in online. Agora é só embarcar. Eu já fiz o meu check-in online. Acabei de passar pela inspeção. Vou olhar agora onde que é o meu portão, para mim me dirigir até lá. Deixa eu verificar aqui qual que é o meu portão. As 18 horas, Rio de Janeiro, vou 10, 64, portão 2, 4, 6, terminal 2. 201, 223 é para a esquerda e o meu, 246 para a direita. Seguindo aqui o portão 2, 4, 6, para esse lado. Portão 2, 4, 6, lá embaixo, são os remotos, então tenho que descer. Esse 246, esses que estão aqui embaixo, a gente não acessa com o finger. A gente pega o ônibuszinho e o ônibus nos leva até a aeronave. Meu portão está aqui, Rio de Janeiro, Galeão. Olá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A AERONAVE A CIDADE NO BRASIL 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 Agora vamos demonstrar os procedimentos de segurança Por gentileza, fique atento mesmo que seja um cliente frequente Em caso de despressurização, as máscaras de oxigênio cairão automaticamente Puxe uma delas Coloque-as sobre o nariz e a boca E puxe as tiras laterais para ajustar Respire normalmente Coloque primeiro a sua máscara E então ajude as pessoas com dificuldades Luzes no teto e no piso Indicarão o caminho para as seis saídas de emergência Duas portas na parte da frente Duas saídas sobre as asas Duas portas na parte de trás Procure a saída mais próxima do seu assento Ela pode estar atrás de você Em uma emergência, deixe toda a bagagem para sair da aeronave Sempre que o aviso estiver aceso Ou você estiver sentado O cinto deve estar afivelado Para afivelar seu cinto Una as pontas Puxe a lateral para ajustar E para soltar, levante a parte superior da fivela Leia o cartão com as instruções de segurança Localizado no bolsão à sua frente Em um pouso de emergência Fique em uma das posições indicadas neste cartão Os conjuntos de sobrevivência estão localizados ao longo da aeronave E em caso de pouso na água Use o assento da poltrona para flutuar Desejamos a todos uma ótima viagem Estamos preparando para o take-off Por favor, veja que seu cinturão e trê-tables estão em sua própria posição Peguei o cartão com as instruções Locada em um pocket em frente de você Em uma emergência, deixe em uma das posições indicadas em este cartão Em uma emergência, deixe todos os carros de carros Lembramos que em caso de uma despressalização As máscaras protetoras faciais Deverão ser retiradas antes de colocar a máscara de oxigênio Caso queira um cartão com as instruções de segurança individual Sobre-se como comissário Obrigada Ficamos parados nessa posição por volta de 15 minutos Até que o comandante nos passou a seguinte informação Senhoras e senhores, boa noite ao comandante Nós assumimos uma indicação de uma paga técnica E infelizmente estamos retornando ao nosso ponto inicial de estacionamento É uma mania eletrônica de direção E, graças a Deus, resolvem explorar em poucos minutos aqui Eu agradeço a compreensão e peço desculpas pelo transtorno Estamos em planos de estacionamento E, assim que tiverem alguma informação, eu volto a falar com os senhores Obrigado pela compreensão Conforme o comandante nos avisou Houve indicação de uma falha técnica E tivemos que voltar ao ponto inicial do estacionamento Segundo o comandante, foi uma pane eletrônica de indicação E o problema seria resolvido em poucos minutos Porém, ficamos parados ali Aguardando alguma solução por mais de uma hora Como minha conexão no Galeão estava apertada Fiquei com medo do atraso ser muito grande E eu não consegui pegar o voo no Rio de Janeiro Resolvi levantar e falar com a comissária sobre a minha situação Acabou dando um problema técnico aqui no avião A gente está aguardando Eu acho que eu vou acabar nem indo para o Rio de Janeiro E o que eu estou superando e vou acabar nem indo para o Rio de Janeiro E agora eu vou falar com o Rio de Janeiro A gente está aguardando o Rio de Janeiro Comissão הם mantem todos os dinores Não, não. E acabei mesmo saindo do avião. Quero agradecer a ajuda da comissária da Gol e os funcionários do aeroporto que me ajudaram e me orientaram sobre qual melhor atitude a seguir naquele momento. Depois soube também que o voo nem chegou a ir para o Galeão, pois no dia seguinte recebi um e-mail da Gol prestando esclarecimento sobre o que aconteceu no voo. Foi dito que a aeronave apresentou uma limitação técnica, havendo a necessidade de revisão por parte da equipe de manutenção e troca da aeronave. Dessa forma não puderam concluir o voo para o Rio de Janeiro. Nunca tinha acontecido isso comigo, a gente foi para a aeronave para ir para o Galeão, só que deu um problema na aeronave, ficou ali em manutenção mais de uma hora. Eu não conseguiria mais pegar minha conexão lá no Rio de Janeiro, então eu perderia meu voo lá, então eu resolvi ficar aqui em Guarulhos mesmo. Então esse vídeo acabou não se completando, acabou acontecendo esse problema, mas espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam aí de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Fico devendo esse voo para o Galeão, como eu iria hoje, e até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho